Olá, eu sou Lucie Manhães, coach, empresária e analista comportamental. E hoje estou aqui para te dar uma dica de coach. Nós saímos da era da industrialização e estamos na era da tecnologia. E isso quer dizer o quê? Você tem que entrar nesta vibe. As pessoas hoje não estão mais perdendo muito tempo. Elas entram nas redes sociais, entram na internet e elas querem informação. E você pode dar essa informação para elas. Você pode então trabalhar, fazer um vídeo, contar alguma coisa, falar alguma coisa da sua empresa. Preste atenção nos lugares, preste atenção na gesticulação, na altura da sua voz e tudo mais. Para isso existem empresas que são preparadas para estar te ajudando. Essa é a dica de hoje. Até a próxima.